E aí, voltamos com mais gameplay de Warhammer 4K Gladius, galera. Eu tinha parado exatamente aqui, hein. Eu vou só passar o turno, tá? Porque a gente tinha que passar só isso. Quem estiver chegando no vídeo, desce aquele like, comenta, se inscreve. E eu tô gravando diretão, né? No caso, eu tô gravando dois episódios mais ou menos por dia. Então, eu tô gravando diretão. Provavelmente, eu não vou poder ver os comentários de vocês. Então, me desculpa logo de antemão se vocês me pedirem algo ou me falarem algo que eu não pude ver, galera. Foi mal. Eu catei algum item aqui. Ah, é um shopping. É uma loja. Vou ter que destruir esse bicho aqui. Pra não ficar enchendo meu saco. Esses enslavers, eles ficam enchendo o saco da gente até a gente acabar com eles. Depois, eles deixam de ser um problema. Obviamente, deixam de ser um problema, né? Eu vou dar 4.2 de dano. Aqui, eu vou dar... 4.0? Eu vou dar menos ou vou dar mais? Espera aí. Eu vou dar uma serrada neles, vai. Pronto, serra tudo. Cara, eles são fortes, esses Space Marines da serra. Eu preciso pegar o talento que aumenta o dano deles. Mas o Chaplain, o Capelão, vai ajudar melhor. Vamos passar aqui, mano. Fugiu! Foi lá pra cima, covarde. Eu vou atrás dele. Oh, tem inimigos aqui. Tomou Overwatch na cara. Vai morrer. Vai morrer, ô tario. Pra onde é que você foi, doido? Ah, meu... Tem um negócio ali em cima. Tem um negócio ali em cima. Atira. Mata tudo! Ih, vamos acabar com esse maluco aqui. Ué. Pim! Passa a peixeira. Tem Overwatch, mas vai morrer. Não adianta. Vou passar a peixeira em tu, otário. Pronto, mata os dois, Capitão. Capitão é muito forte, cara. Porra! Tô gostando desse Capitão. O P de nível. Cadê? Ah lá, tô em nível 3, mano. Rapá! Beleza, o Capitão é muito forte. Vamos passar o turno mais uma vez? Cadê? Eu não tomei Overwatch. Isso é bom. E eu também não consigo derrubar esse lugar aqui, não. Eu vou até vir pra cá, mano. Porque eu não consigo derrubar aquele inimigo ali, não, galera. Na real, eu vou voltar pra cá. Pra eu conseguir me curar. Vamos passar o turno. Oh, oh! Roubaram! Filho da mãe. Tomou de novo o que era meu. Tomou de mim o que era meu pra ele. Dormitórios. Preciso construir os dormitórios agora, né? Pra eu poder ter espaço. Space. Cadê? Dormitórios. Eu preciso comprar alguma coisa? Não. Basta. Pronto. Constrói aqui o dormitórios. E talvez Devastator Space Marine. Acho que não. Eu vou produzir mais um Assault. Eu não preciso de Devastator. Na real, eu preciso mais pra frente. Pra destruir aqui, ó. Essa Grassland aqui em cima. Aí eu preciso de Devastator. Mas não agora. Vamos vir aqui. Aqui eu sou um pedaço de terra. Não tem nada. Eu já imaginava. Mas eu precisei vir aqui mesmo assim. Vamos vir pra cá com... Com os nossos soldados. Pras ruínas imperiais. Metralhe esses malucos aqui. Malditos! Seus malditos! Me devolvam! O Outpost é meu! O que é isso aqui? Hugged? É uma espécie de cidade que foi destruída? Cara, eu não entendo muito da lore de Warhammer 40k, tá? Se vocês puderem comentar a lore do Warhammer nos comentários aí. Eu sei que tem um pessoal que curte. Provavelmente é o nome de uma cidade, né? Eu tava afim de pegar Orbital Scan. Pra gente poder... Dar uma olhada nas coisas. Vamos pegar Fortress Expansion. Ou Assault Doctrine. Vamos pegar Librarian. O jogo mandou a gente pegar o Librarian, né? Vamos lá. O jogo mandou a gente pegar o Librarian. É verdade. Vamos vir aqui. Atirando esse maluco aqui. É um herói inimigo isso aqui, né? Cybernética Deathsmith. É um herói inimigo, provavelmente. Tomei Overwatch, mas eu tô no meio das árvores. Vai tomar porrada. Pum! Retade do HP. Half of the HP. Hum... Acho que eu deveria vir pra cá, pra cima agora, né? Vou vir pra cá. Acho que se eu vier daqui pra cá... Se eu vier daqui pra cá... Se eu vier daqui pra cá, eu preciso pular... De um lugar pro outro. Então vale a pena. Vamos ficar aqui um tempo. Hold Position pra gente se curar. Eu quero muito capturar o que tem aqui em cima. Talvez eu... Talvez eu deva usar... Olha só. Vamos utilizar aqui o... A torre bem aqui. Pronto. Temos um Outpost aqui. Tem um robô aqui. Caramba. Order Units. Vamos descer. Não vou ali pra cima mais, não. Vamos descer. O que que eu posso ordenar a cidade aqui? Eu posso recrutar mais um. Já tá vindo o Capelão aqui. O Chaplain. Forte pra cacete. Pesquisa. Research. Acho que todo o resto é besteira. O melhor aqui é... O melhor aqui é requisição. É a coisa mais importante que a gente tem que ter. Beleza. Meu herói aguentou porrada. Ih, caramba. O robôzão. Começou a vir umas unidades... Pesadas aqui. Que eu talvez não dê conta. Já vou atirar aqui. Vai morrer. Pronto. Já derrubou o herói dos caras aqui. O robôzão é um problema. Não sei como eu vou proceder. Ele me deu Illuminated. Diminuiu o range de ataque. O que é isso? Caramba. O robô é forte, cara. Esse ataque dele é bem danoso ao meu personagem. Olha o Chaplain aqui. O Chaplain. Vamos vir pra cá. Olha isso, mano. Chaplain. Tu vai pegar, obviamente, o Rides of War. Que é a habilidade de te dar dano. Óbvio que tu vai pegar essa habilidade. Vamos vir... Eita porra. Ah não. Isso aqui é a missão. Cliquei errado. Vamos vir pra cá. Cara, eu não queria recrutar um Librarian. O jogo me obriga. Provavelmente eu vou ter que recrutar. Eu queria guardar um pouquinho. Vamos lá. Vamos passar. Order City. Ahn... Olha, eu posso recrutar mais um personagem. Acho que eu vou recrutar um Devastator. Pra gente quebrar a torre lá em cima. Nossa, atirou do meu soldado, cara. Esse robô é um problema. Um problemão esse robô. E eu não dou dano nesse robô, cara. Pelo que eu tô vendo. Deixa eu ver aqui. Eu dou pouco dano. É, doido. Eu dou pouquinho dano nesse robô. Vamos fazer o seguinte. Vamos recuar pra cá, pra cima. Largar o carinha ali. Recuperando vida. Que é a melhor coisa que a gente faz. Sobe pra cá com o Chaplin. Não sei se ele vai dar conta ali onde eu quero que ele vá. Mas se não der conta, a gente vai ter que se virar. Enquanto isso, os outros estão vindo pra cima. Porque é onde a gente queria vir. Nossa, cara. O robô... O robô dá muito dano. Ainda bem que eu sou melee com esse personagem aqui, né? Deixa eu dar... Dá pra curar o personagem? Não. Se eu curar, eu vou ter que utilizar um turno pra isso. Uma hora esse robô vai morrer. Vamos ficar aqui se curando. Vamos botar esses caras aqui na cidade. Vamos atirar no robô daqui. Estes aqui vêm pra cá. Pra poder se curar. Vamos lá, Chaplin. River, Volcanics. Ah, vou ter que ir pra cima com esse bicho aqui, mano. Um capelão. Ah, não dá pra pular. Jogo troll, cara. Não dá pra pular de um tile pro outro aqui, ó. Do rio pra cá. Ah, mano. Esse jogo é muito troll, cara. Próximo turno a gente faz, então, a investida ali. A investida fracassada ali. Ou não. Que se foda. Vem pra cá todo mundo, então. Jogo troll, mano. Porra, eu jurava que eu ia pular ali. Vamos usar o especial aqui. Ixi, esse bobô tem que morrer. Tá quase. Tá quase morrendo. Quase lá, robô. Um, dois, três. Morreu. Caracas. Porra. Caraca. O P de nível de novo. Vamos pegar aqui o Power Strike. Caraca. Vamos brincar pra cima. E isso, atira no meu Chaplin. 0, 8. Pronto. Vamos lá. Pufa. Bate. Toma. Tá pouco dano, mas vamos lá. Bate. Uma hora vai destruir. Se aquele bicho de lá vem pra cima, eu mato ele. É o que eu vou fazer. Ah, olha isso, galera. Galera, olha isso. Eu sabia. Olha só. Eu pulei de um lugar pro outro. Sabe por que eu não tinha conseguido antes, cara? Porque eu tava... Eu tinha andado no turno, né? Cacete. Que foda. Tá, vocês ficam aqui se curando. Os outros não podem andar. Caramba, mano. Eu sabia que eu podia pular de um terreno pro outro. Eu tava ficando triste já. Fiz cagada. Fiz cagada aqui. Não posso pular de um terreno pro outro, mamãe. Mas eu posso. Ah, te fuder. Eita, metralhadora. É o pastor metralhadora, isso? Eu vou pegar esse school altar aqui. Librarian. Agora falta só recrutar o librarian. Sinceramente, eu não tô afim de recrutar o librarian. Já falei isso uma vez. Vou repetir, não tô afim. Vem pra cá, pra esse lado. Pronto. Bate na torre. Eu acho que eu... Devo perder uns soldados aqui. Essa torre é forte. Eu precisaria de um... De um... Personagem pra arregaçar ela aqui. O inimigo foi pra baixo, é? Oh, meu Deus do céu. Vamos tomar mais tiro. Muitos tiros. Ahn... Vem você pra cá. Ai, carai. Se eu fizer... Se eu ficar fraco, eu vou simplesmente ir embora. Eu vou pular de um tile pro outro. Mas não é o que vai acontecer, não. Tá tranquilo. Daqui a cinco turnos, eu desço aqui uma parada e eu capturo essa... Prometeum Relay Pipes. E aí eu construo mais uma base aqui. Ou... Esse Orfield, que é um campo de minério aqui. Que é importante. Vamos lá. Order City. Ahn... Librarian. Talvez? Vamos lá. Vamos fazer um Librarian. Why not? Ahn... Assault. Doctrine. Ou cracking... Cracking Bolts. Vamos pegar a Cracking Bolts. Que é pra gente conseguir munição que dá mais dano nos inimigos. A Cracking Bolts vai fazer a gente matar os inimigos que tem armadura. Cacete. É, tomou um pouquíssimo dano aqui. Eu acho que a gente arregaça esses inimigos aqui na porrada. Deixa eu ver. Vamos vir aqui. Vai, atireira. Dá Overwatch em mim, cuzão. A granada vai dar mais dano do que porrada? Vai. Nossa, a granada é muito forte. Mata. Esses inimigos são fracos. Agora que eu me liguei. Os fortes são aqueles outros lá. Vamos capturar aqui. Ui, mais um recurso capturado. Ahn, aqui foi. É o altar... Esse altar aumenta o dano do nosso ataque, né? Pelo menos deveria ser assim. O único dano que a gente dá é com a porrada do Chaplin, porque tiro mesmo, a gente não arranca a vida desse negócio, não. É tão forte a parada que a gente não arranca a HP do negócio. Vamos recrutar dois devastadores, então. A gente precisa de dois devastadores. Ih, mano. O mochila jato vai morrer, coitado. Cachorro correu de mim. Ih, tá todo mundo correndo. Ok. Olha isso, cara. Granada. 8.0. Toma! Rapaz. Granada devastadora. Mata aqui agora. Caramba, tá muito bom, mano. Isso é... Não morreu tudo? What? Jurei que ia morrer tudo. Ah, morreu tudo sim. Que estranho. Que esquisito. Ahn... Vem pra cá. Olha só. Tá. Aqui pra baixo tem uns inimiguinhos que a gente sabe quem são. Vamos bufar. Vai bater aqui. Eu não vou bater com esse cara aqui, não. Eu vou vim cá pra cima. Ah, meu Deus do céu. Perdi. Não! Vou bater. Eu vou bater. É o jeito. Eu vou perder ele. Então bate, né? O que é um peido pra quem tá cagado? Né, galera? Esse cara aqui vai morrer. Eu vou... Eu vou desfazer esse daqui. Vou recrutar mais um. Assault Space Marine. A gente não fez certinho. Porque eu mandei o assalto pra cima. Igual um idiota. Mas tá tudo bem. Eu vou comprar esse volcânico aqui. Encerro o turno. Tchau! Morreu. Toma tiro, maluco. Os carrapatão tão vindo aqui, ó. Os enslavers. Eu não perco vida. Eu não perco vida. Eu estou muito forte. Eu posso vir pra cá direto. Olha isso que roubado, cara. Não, isso é roubado, né, galera? Eu posso pular pra cá. Direto. No campo de batalha. É, tipo, extremamente roubado. Eu vou vir pra cá. Ui! Pronto. Que ridículo. A gente até ativou o Overwatch dele pra não... Vamos lá. Serra. Toma, cuzão. Granada. 8.2. Toma. Granada produzida na indústria 8.0. Essa daqui. Por isso que ela tá matando. Tira um... De torre. Morreu os dois ou morreu um só? Ahn... Atira aqui. Não posso deixar o carrapatão chegar e me escravizar. Então eu perco minha unidade. Vamos vir aqui atacar os cachorros. Ah, tem um portal aqui embaixo, galera. O motivo de ter tanto inimigo aqui é porque tem portal. E também tem mais uma vault aqui. Ótimo. Aí, vambora. Vamos acabar com esse inimigo de uma vez. Let's finish. This motherfucker. Ahn... Eu não vou bater aqui. Eu vou mover o Chaplain pra cá pra cima. Parte. Pronto. Isso aqui você faz... Isso aqui ele faz. Ele deu um debuff nos inimigos. O que é isso? Menos mira. Ótimo. Ótimo. Ele tem menos... É... Ele tira a habilidade de descaro de mirar, né? Causa concussion na cabeça deles. Fizemos eles se dividirem aqui. Cachorro foi pra um lado. Opa! Nossa, não perco vida, cara. Eu tô adorando esses personagens aqui, lendários aqui. Vem, vai morrer um por um. Eu vou acabar com todos vocês. Ahn... Nada pra cá. Nothing here. Eu vou me curar. Me cura aqui. Me cura aqui também. Ahn... Eu posso atirar nos dogs? Posso. Deveria? Deveria. Vou matar esses aqui. Eu creio que os inimigos vão tudo debandar. Uma hora... Na hora que eu matar o bicho aqui. Tem isso também nesse jogo moral, né? Diferente do Civilization. Civilization acho que não tem moral. Os caras não fogem quando eles estão morrendo. Posso estar errado, galera. Comentem aí. Comentem. Nossa, eu recuperei vida. O pay de nível ainda. Que cuzão. Ahn... Vamos lá. Vamos pegar... Vamos pegar... Loyalty. Lealdade. O Chaplain tem essa passiva. Aumenta a lealdade baseado em quantos... Quantos... Quantas cidades você tem, né? Vamos pegar isso aqui. Tá na hora de curar o nosso capitão, né? Capitão. Reza o Pai Nosso. O Pai Nosso está aí no céu. Blá, 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 blá. Beleza. Encheu bastante a vida. Só não encheu tudo porque não tem como encher tudo, né? Acredito eu. Vou continuar me curando aqui pra ninguém roubar o que é meu. Ahn... Eu posso... Eu tô sem recurso pra recrutar o que eu queria. Tô sem recurso pra usar meu... Minha... Minha Fortress of Redemption. Depois eu vou usar. Ahn... Não tem problema, não. Ahn... Fugiu. Cusão. Peidou na... Peidou na farofa. Ahn... Voltou. Ah, é. Recrutei o Librarian. Ganhei a... Arma plus Brancer. Cadê o Librarian? Ó o Librarian, mano. É um maguinho bem... Bem baixinho. É um maguinho pequenininho ele, ó. O que que eu pego aqui? Ahn... Obstrui as armas dos outros. Faz com que eles percam vida eles mesmos. Vou pegar. Vou pegar a Levitate também. Parece ser uma habilidade boa. De poder se mover. Vamos lá. Vamos ver o dano que a gente dá com os Devastators. Olha. 5... Menos 5... Gostei. Caraca. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui, galera? O que que é isso? Tá cheio de inimigo aqui. Defeat the enemy camp. Caramba. Do nada. Do nada apareceu ali um exército de inimigos. Cacete, mano. Vamos lá. Vamos derrotar o acampamento dos inimigos ali. Que loucura, velho. Ai, tomei foguete na cabeça. Tinha inimigo aqui na árvore. What the fuck? Cara. Isso tá tudo errado. Tinha inimigo escondido aqui na árvore. Aqui, ó. Isso é justo aonde, galera? Meu amigo. O Librarian vai ter que dar um jeito aqui. A habilidade dele de obstru... Obstruction da arma dos caras vai fazer algum estrago neles. Caramba. Tá cheio de inimigo ali, mano. É tipo muito inimigo ali. Atira. Isso spawnou esses inimigos aqui? Esse acampamento spawnou depois que eu avancei na história, na quest aqui. Vamos destruir esse portal aqui. Eu tô, tipo, muito longe, tá ligado? Meio que por estar muito longe, eu agora vou precisar de um novo exército. Pra destruir aqueles caras lá. Eu vou precisar de talvez mais um... Não. Você não. Vou precisar de você. De você. Dois de você e dois de você. Pronto. Dois... Dois tactical e um devastator. Pra destruir aquela espécie de... Como é que é o nome? Aquela espécie de tripé ali. Esse bicho aqui. Scout Sentinels. Senão eu tô fudido, velho. Vamos lá. Passa o turno aqui. Atacaram o meu... Atacaram alguma coisa minha. Ai. Cacete. Começou o contra-ataque dos caras. Roubaram o meu negócio aqui, ó. Eles tão upando de nível por nada. Eles tão, tipo, parado ali atacando e upando de nível. Mataram. Meu, quase mataram o cara. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, mamãe. Atira aqui. Você... Recua pra cá. Você vem pra cá. Pro outpost. Pra tankar. Atira. Eu devia ter a granada de... De dar dano em armadura. Depois eu vejo isso. Ataca quem tá perto aqui com o bazooka. Pelo menos... Pelo menos eles perdem HP, né? Piu. Piu. Opa, matei um. Matei um scout. Ataca outro. Eles não são tão fortes assim. Eu tava despreparado. Vou retornar com o chaplain pra cá. E vou matar esse bicho aqui. Essa torre aqui. Não destruiu a torre. Ficou faltando. Beleza. É... Segue o jogo, né? Ficou faltando. Eu vou desbloquear uma tecnologia mais pra frente. Que é o Tactical Deploy. Eu preciso ficar de olho nessa tecnologia. Que ela ajuda a gente a... Atravessar um mapa... Atravessar um mapa do outro, né? Hum... Deixa eu ver se o chaplain consegue fazer... Porra, o chaplain tava... Vamos desativar a arma desse cara aqui. Pronto. Se ele atirar, ele vai perder vida, eu acho. Não, maluco da bazuca. Não atira na gente, não. Não... A gente vai perder o nosso... Tá bom. É pouquíssimo dano que eles dão. Ok Tamo safe Tamo sobrevivendo aos poucos Atira Destrói aqui Vem pra cá Eu vou tentar me curar aqui É o jeito, não tem muito o que fazer Tem mais um portal pra cá pra baixo Eu não tenho pra onde ir Se eu for pra cima com esses caras Eu deixo de matar Quem ficou aqui embaixo Vamos lá Quebra no pau aqui o cachorro Cacete, mano Eu queria destruir esses caras Nesse turno aqui Deixa eu ver aqui Vem pra cá, Chaplin Librarian Pronto, matou O Librarian vai tancar pra gente Tem bastante HP Ele vai tancar pra gente, é isso Destrói essa cidade aqui Vamos vir aqui Destrói a torre Pronto Isso diminui a moral dos caras aqui do lado Vem cá, Chaplin Ou Capelão Ou Chaplin Bate aqui Maluco Maluco Estamos recuperando galera Foi só um susto no começo Aquela quantidade de inimigo Aquela quantidade de inimigo no começo Me assustou Falei, fudeu Mas parece que a gente está pronto É isso, acho que Encerrar o turno aqui O que a gente faz aqui Eu estou ficando sem influência Eu queria Das unidades Elas estão sugando As unidades sugam a influência Depois eu vou comprar isso aqui Depois eu vou construir uma parada aqui Vamos lá, vamos passar Puts, perdi o meu serra elétrica Aí é foda Doidinho da motosserra Se foi Ok Mata Acabou Pelo menos aqui agora Vamos vir para cá com esses caras Aqui Não dá para acertar o inimigo Está ali O daqui dá Dá o debuff Pronto Atirar na gente Você não vai, né Cusão Se atirar Vai perder vida Getshot 5% de dano nele mesmo Se ele atirar na gente Matei Caramba Caramba, mano Estamos recuperando Galera We're doing it Sai Bazuqueiro Como ousa enfrentar A gloriosa ordem Astra Militarum Filho da puta É Astra Militarum Mesmo, né Aí Mata o mosquitinho aqui Mata aqui o mosquitinho Mata Toma Qual que é a recompensa Por matar esses caras Aumenta a lealdade De seja lá o que for Aqui Do Bridge Hall É, para cá Não tem nada Beleza Já exploramos Tudo que tinha aqui Tudo que tinha aqui A gente já explorou Agora o certo É ir lá para cima Estamos conseguindo Doido Choose Research Fortress Expansion Acho que é melhor Depois que eu já Comprei tudo que tinha Que eu ia comprar aqui A gente vai expandir A Fortaleza E vai ganhar Umas paradas novas Vamos lá Eita Eita Bazuca Eita Bazuca Eeeeeee Ok Toda hora eu acho Que eu vou morrer Mas Meio que eu estou ok Eu estou bem Ok Morre Pronto Morreu os dois aqui Os dois bobões Os dois bobões Hum Shockwave Seria uma habilidade Forte Ah não Esse aqui é o Levitate Eu não peguei shockwave Granada 4.2 3.9 Hum Acho que o granada É melhor Toma Beleza Não Atira ali Ai Quase que eu atirei No inimigo errado Cara Quase que eu dou um tiro Eu esqueço O focus fire Que tem que ter No inimigo só Vamos embora A gente vai ganhar Os 80 negócios Aqui A gente Usa ali Usa bem aqui Pra pegar esse recurso Aqui Vamos passar Vai lá com suas Bazuquinhas Meu amigo Dá tiro Dá tiro na gente Otário Acho que eu vou dar tiro Pronto 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 Eu vou usar a torre Aqui Maluco Usa a torre Nessa merda Aqui Bate aqui Nesse cara Ele tá na Ah Ele tá na planta Esses caras vão morrer Galera Eles tão na plantinha Aqui na Wild Eles vão morrer Vamos lá Pronto Mata tudo Cara Que merda Eu podia pegar Esse portal Aqui Mas Eu acho Que eu vou pegar Cara Acho que eu vou pegar Esse portal Bem aqui Mesmo Eu tô pensando Vamos pegar Vamos pegar Esse portal Aqui Vamos pegar Esse portal Aqui pra gente Pra gente Ganhar Por turno Aqui É nosso E Quem que faltou Matar aqui Eu acho Que o último Vai morrer ali O que ficou Vai morrer Pra Pra Plantinha Sobrou aqui Uns tiros Vamos lá Acho que chega Né meu amigo Da bazooka Não morreu não Filho da mãe Filho Do Na égua O cara Não morre Mano Ficou faltando Só um ali Galera Ficou faltando Só um sobrevivente Cara Ai Caralho Beleza Não matou O cara Nossa senhora Cara Só sobrou O líder De inimigo Ali O grande Líder Vamos Vim pra cá Nem tem acampamento Aqui É só Os inimigos Que a gente Enfrenta Dá o Debuff Aqui Cara O Chaplain O Librarian É bom Ainda bem Que eu fiz Um Librarian Eu achei Que eu não Fosse usar Não é que o negócio É bom A habilidade Do cara Morre Morre Filha da puta Tô faltando Um só Agora Ah Vou subir Aqui Com o Chaplain Ah Chaplain Faz Alguma coisa Ah Ganhou XP Vamos pegar De novo Isso aqui A habilidade dele De dar dano Se o cara Atirar Com a arma Esses caras São fracos Vamos vir aqui Eles são bem Fraquinhos Eles estão Fora da floresta Eu vou atirar Queima esses Hered Logo Na fogueira Ae Conseguimos Mais um Tactical Space Marine Eu preciso Do talento Eu preciso Do talento Do Eu preciso Do talento Orbital Strike Que é esse aqui Não Qual que é o talento Que eu Consigo Me jogar De um lugar No outro Aqui Orbital Deployment Esse que é o talento Que eu preciso É esse talento Que eu vou usar Galera Esse vai ser o talento Que eu vou usar Pra jogar Os soldados No combate Aí sim Hein doido Vamos passar Chegou mais Carrapatão Aqui mano Quando eu esperava Ir embora Vem carrapatão Beleza Carrapatão Acho que acabou Mata Esses bichos Aqui Vem cá Bate aqui Porradão Pum Olha o dano Mano Menos 12 Toma Desgraçado Esse bicho Dá Menos moral Pra gente Só por estar Perto Mano Eu tava Quase indo Embora Vem o bicho Aqui Aí É sacanagem Né Vamos bater Granada Ok Meio que A gente tá Na vantagem Ainda Vamos vir aqui Porrada Eu quero acabar Com esse acampamento Desses inimigos Ali E ver o que Que a gente Ganha De recompensa Se tem a ver Só com lealdade Ou se tem a ver Com moral E bons costumes Eu acho Não tem nada Acho que a gente Não vai ganhar Nada Nada demais Só um bônus De lealdade Né Ah Tem cachorro Desse lado Aqui Putz Tem portal Aqui Ok Vamos lá Eu não tinha Ideia Vamos vir aqui Ah Eu sabia Quer dizer Eu não tinha Ideia Mas eu sabia Olha como eu sou Inteligente Galera Eu vou me curar Próximo turno A gente faz Aquela brincadeira Aqui Próximo turno Vai rolar Aquela brincadeira Vamos dar tiro Aqui Ah Mata Acabou Pronto Acabou Missão Cumprida Eu tenho que visitar Os lugares Que estão Acesos Com o meu Librarian Bom Cadê? Tá dando uma travada Mano Que isso? Deu uma travada Monstra Quando a gente Terminou a missão Bom Bom Eu consegui O objetivo Agora eu tenho que visitar Os lugares que estão Brilhando Com o Librarian Que lugares São esses? Tipo Esses aqui? Eu literalmente Não sei que lugares São esses não Que estão brilhando Bom galera No próximo vídeo No próximo vídeo a gente Descobre isso Que desafio Que foi isso aqui Caralho A gente se vê no próximo vídeo De Warhammer Gladius E é isso mano Fui Tchau Tchau Tchau